Partiu o Mário Sérgio pra cobrança, autorizado, vai pra direção da bola, paradinha e tudo, partiu o Mário Sérgio, bateu e é gol! Zagueiro Ícaro vai pra cobrança, autorizado o Ícaro, ele bate na caneta direita, Thiago Coelho, o Ícaro, bateu e é gol! Autorizado o Ricardinho, caneta direita, preparou o gatilho, bateu no alto e é gol! É golaço! Preparou o Muriqui, preparou o gatilho, bateu o Muriqui, defendeu o goleiro! É, defendeu! Preparou o Gabriel, vai pro canhoto, partiu da caneta esquerda, preparou o gatilho, paradinha e tudo, bateu, defendeu o Vinícius! Defendeu, moleque! Partiu o Showa pra cobrança, preparou o gatilho, bateu o Showa! Preparou o gatilho, pegar, autorizado, caneta direita, partiu, bateu e é gol! Rogério vai pra cobrança, entrou no intervalo, entrou durante o segundo tempo, partiu o Rogério, preparou o gatilho, bateu! Pra fora! Perdeu o Rogério! E é o Tinho pra bola, autorizado, é o Tinho, pra colocar o Paissandu na final! O Vinícius abre os braços, é o Tinho, saiu pra cobrança, preparou o gatilho, é o Tinho, bateu e é gol! É gol! Quatro para o Paissandu, dois para o Clube do Remo, está classificado nos pênaltis o Papão da Coruzu!